Fala aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal RoiMJ Gameplay Pessoal, hoje a gente vai fazer o gameplay aqui do Spider-Man, do PS4 Eu tô meio atrasado, o jogo já lançou tem alguns anos, mas eu decidi fazer pra postar no canal Então vamos lá, vou começar aqui um novo jogo, dificuldade incrível Beleza, legenda, vou deixar a legenda desativada porque já é dublado Continuar Então vamos lá então galera Que nem eu falei, o jogo lançou tem alguns anos, mas aí eu decidi fazer o que eu vou postar aqui no canal Espero que vocês gostem E se vocês curtirem, depois vocês deixam sua avaliação aí É, clica no gostei e se inscreve aí no meu canal que vocês vão estar me ajudando demais Vamos lá então Só esse load aí que demora um pouquinho Vou fazer essa série aí no meu canal aí até zerar Aí começou Os pais do Peter Te amei Olha ele fazendo algumas modificações aí no traje dele Ele tava desenhando né, ele tava desenhando né, pra produzir depois Ó o Norman Acho que é o Norman né Acho que é o Norman aquele ali Norman Osborn Fazendo algumas adaptações no traje Galera, e esse jogo aqui é incrível né Já lançou agora né, o Spider-Man do Miles Morales Só que esse eu não joguei ainda não É, eu ainda tô pensando se eu jogo ou se eu não jogo Às vezes dá uma preguiça, sabe Fisk? Típico do Peter Paco né Viva apertado Quatro, mas os gráficos dele é muito top Cara, Homem-Aranha é top né Não, estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele Temos que seguir as regras Poxa Yuri, esperei oito anos por isso Como é que corre aqui? Ah tá, é no R2 Aí vamos lá Pois é galera, lançou o Miles Morales aí né Só que tipo assim, eu não sei se eu compro pra jogar ou não Que não é um jogo completo né Mas que, digamos assim, uma DLC né É, vai ser um jogo mais curto né Aí eu falei assim, ah não sei se eu compro, sabe Porque, ah sei lá Comprar um jogo que é só uma DLC Vai ser quase que a mesma coisa né Vai mudar a história né Mas, não sei, quem sabe Mais pra frente eu não faço uma gameplay aí do Miles Morales E pula Agora a gente vai enfrentar os bandidos aqui Parece que a Yuri chamou a Cavalaria É isso aí É, no decorrer do jogo eu vou tentar mudar o traje dele Pra não ficar sempre nesse mesmo traje aqui também Eita bagaceira Entra Homem-Aranha, senão o cara vai fritar os policiais Sumiram Nossa Caramba, barreira os policiais todinho E o Homem-Aranha só olhando né Aí Vamos ver se eu ainda lembro como é que bate Triângulo Triângulo, quadrado Seu sentido A aranha vai piscar Ao redor da cabeça Para alertar sobre um ataque Quando isso acontecer Prepare-se para desviar Ok Boa linha Boa linha Minha volta mais pesada hoje Nossa Esqueci de desviar Ah, dá pra mim pegar o A tampa ali Bate Acabou? Não Isso não tá legal Ai Tá demais R1 Nossa Não deu tempo Ai Caraca Nossa Consegui desviar ainda Eu acho Nossa Nossa Deve ter doído demais Ai Galera Toma Na cara Caceta Quebrou os peitos do cara Desse jeito Bora lá galera Ver o que aconteceu com a Yuri Pula Pegar um impulso Faz viatura Pula Pois é Galera Homem-Aranha Eu acho um jogo Muito massa Cara Homem-Aranha GTA São jogos Top Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma, bandido tudo ruim de mira, 200 cara atirando, nenhum pega o Homem-Iranha Aqui agora, ataco, triando Acumule o foco, atacando inimigos você pode causar mais dano quando tem mais focos Entendi, aumente a contagem de combo para ganhar foco mais rápido, ganha foco bônus durante o combate aéreo, ok Vai arremessa, ai, o cara me acertou porque eu estava fazendo a manobra Vai, saca nele Ai, pula, desviei Caraca, nossa, o Homem-Iranha é louco demais Cacete Acabei, eu quero tacar um trem neles Nossa, o desvia Foi quase Nossa Opa Quase Quebrou os dentes do cara Tem mais ainda? Use o foco para se curar, quando... Ah, tá, quanto mais foco você tiver mais vai se curar, ok Pressionar para baixo, certo E lá vem a galera L2 e R2 Você não devia ter vestido com quem fez Nossa Desvia Ai, eu apertei o botão errado, eu apertei X, era uma bolinha Nossa, ela desvia Caraca Nossa senhora Nas costas Foi Eles desativaram os elevadores pelas escadas Eu prefiro algo mais direto Vamos lá então Spiderman Situação Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores Estão atacando os helicópteros Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar Fisk 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 Para cima agora? Ainda não Acabamos de pegar uma conversa Estão apagando todos os dados Provas para prender eles de vez Não é que não, é para lá Ligação da May Melhor atender Oi Tia May Que barulho todo é esse? Podem num filme de super herói Vai Tia May, só um Cara que tenta me matar Com certeza Fortemente armado Tá bom Te amo Também te amo Vai Nossa, tinha que ser segurado Caraca Joguei o cara na parede É possível consumir uma barra de foco completa para desfile e uma finalização que pode derrotar o inimigo na hora, ok Segure ele Para não ficar pulando por aí Triângulo Triângulo E bolinho Tô apertando Acho mesmo que isso acaba bem para vocês Ah, entendi Ah, mas Esses carinha aqui é tão fracos que não compensa fazer nesses caras Ok Carreira R3 É três, né? Ah, tá. Aqui eu tô vendo os bandidos. Ah, tá. É aqui. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Esse lugar apertado, né? É aqui. Ah, bora descer aqui. Ah, não. É só pra pegar o cara. Um a menos. Triângulo. Ai, caraca. Desviei. Vai, pega. Nossa, arrebentou os caras. Caraca, hein? Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Ah, tá. Segura a quadrada. Triângulo. Ah, tá. Entendi. Nossa, o cara me acertou bem na hora que eu tava executando a manola. Triângulo. Foi uma longa jornada, Fiske. Tô quase triste por ver isso acabar. É, fila. Nossa. Bom, se prepara pro evento principal. Caraca. Lá fora? Oh, oh. Nossa, jogou o cara lá embaixo. Morreu. Ah, é pra cá. Não, é pra cá, não. É pra lá. Nossa, me pegou. Tudo limpo. Suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do polão de cuca do Willy. Acho que estão presos. Façam para eles. Nós procuramos as bombas. Vamos lá, então. Pessoal, se afaste. Evacui no prédio. Tem mais pessoas por ali. Nossa, ele queimei no fogo. Que saque, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí. Spider manda bem demais. Caraca. Beleza, Willy. Tô chegando. Não, não. Não, se é pra arremessar. Não quero arremessar. Tá tudo bem, capitão? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pause. Nem seguir, se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Ah, é aqui? Será que sim? Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido. Estamos tentando. Ixi, bazuca. Cuidado! Ai, tchauzinho. Nossa, mais? É um pouco exagerado, não acha? E mais? Verdade, deixa eu te finalizar. Oxi, o cara aqui caiu do nada. Quase que ele me pegou. Nossa senhora, deu uma cabeçada nele, que foi tipo Zidane. Zidane, pá! Ah, é ele mesmo. Eita. Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Mas é aqui em cima. Ah, é. Calma, gente. Vem pra todo mundo. Ai, nossa. Ai, desvia. E ele jogou pro lado errado. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Perdeu os dentes. Certeza. Triângulo. E ó, esses aí trabalham pro gordão, ó. Agora que eu lembrei. Inimigos com escudo bloqueiam ataques frontais, mas são vulneráveis nas costas. Triângulo. Tá, bolinha. Quadrado. E aí. E ó, tirou no carinho. É. Aí. Nossa, esse tem-se full é chato, né? Cadê? Tem alguma coisa pra arremessar? Tem. Opa, desvia. Ai. Ele não acerta. Se não for por baixo. Nossa. Acabei com os caras. Oi, Yuri. E agora? E agora? Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Estou na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer. Vamos lá, né? É aqui mesmo? É. É. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Não sei o que pensa. Estou surpreso que chegou a ver aqui. Mas... Acabar com você é rápido. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência. Não é pra mim? Não precisava. Preciso de uma bebida. Abertura que euopei. Está recarrigando. Ah tá. Ih, demorei demais. Ah não, e agora? Ah, me pegaram. Nossa, vai. Ah, eu tenho que acertar a arma. O que está fazendo? Aí. Toma, meu filho. Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Pode vir com tudo. E o rei do crime, o bicho é grandão, hein? Ai, caraca. Eu tenho que tacar alguma coisa nele, né? Ah, ali. Cadê? Ah não, eu tinha que prender ele primeiro disso. Sai de perto. Sai de perto. É hora de acabar com isso. Ai, caramba. Esqueci de desviar. Cadê? Preciso jogar mais alguma coisa nele. Aqui não é o seu lugar, garoto. Dessa vez não. Ah, né? Ele está jogando para o lado errado. Joga certo nele agora. O bicho é brabo, viu? O bicho é brabo. Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo para você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele. É melhor pegar o traque primeiro. Vai. Estorbo desagradável. Aguenta. Vai acabar. Que diabos foi isso? Não. Idiotas. Vocês são treinados para lutar. Lutem. Não quero desculpar. Nossa, não consegui desviar. Não. Ele está ferido. Vamos acabar com isso. Ai, caraca. Não. Eu posso me cuidar. Não. Ele está ferido. Vamos acabar com isso. Ai, caraca. Não. Eu posso me cuidar. Ele. Ah, não. Eu já podia jogar a teia direto nele. Eu achei que tinha que tacar alguma coisa nele, mas eu já podia jogar a teia direto. Ah, não. Assim é bem mais rápido. Ai. Nossa. Viajei. Prestei atenção nos caras da porta e esqueci dele. Caraca. Bolinha. Nossa. Esqueci desses kick time event. O que tem que fazer. E errei. Ah, eu nunca acerto. É estranho. Não dá para entender direito o que tem que fazer. Vamos. Cadrado. in designed. E ai. A gente se beija agora? Êêê! Rei do crime, você já era. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. O Kengpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tenha umas várias. É, evento principal concluído, galera. Tá, e agora? Ele não desce, não? Árvore de habilidades. Os pontos de habilidade são conseguidos ao ganhar pontos de experiência. Tá. Ahn, suficientes. Ok. Entendi, já. Deixa eu ver esse. Vou escolher esse primeiro aqui, ó. Que eu achei mais interessante. Ok. Tem uma E5. Vou comprar esse. Esse aqui também. Tá, agora bora ver aqui. O puxão de ter derrubido em meio enquanto gira limpando a área. Ah, esse aqui é bom. Quantos pontos é esse aqui? Um ponto. Beleza. Esse aqui. Aumenta o alcance do abate. É, empoleirado. É, puxão de pistola e bastão. Segura o triângulo pra ela puxar objetos pequenos como pistola e bastão direto das mãos. Ó, esse aqui também é bom. Deixa eu ver os outros. Pessoal enquadrado assim que... Assim que um ataque atingir para gerar foco bônus. Esse aqui também eu achei bom. Janela de esquiva. Aumenta a janela de tempo para esquiva perfeito e o contra-ataque de teia, facilitando sua realização. Gostei desse também. Eu tenho mais dois, né? Esse aqui é o quê? Pressione o quadrado e segure o triângulo para arremessar o inimigo em qualquer direção. Use o impulso com teia pela segunda vez sem perder a altitude. Hum, acho que eu vou pegar esse também. E esse aqui? Segure o triângulo e quadrado e pressione a ele em uma direção para fazer a cobracia da área ganhando mais foco. É, eu vou pegar esse aqui. E... Vou pegar esse aqui por agora. Beleza. Vou deixar ele assim. E agora? Não posso sair daqui, não? Ah tá, ele quer que eu dê um impulso. Meu outro emprego. Entendi. A mocinha tá ligando pra gente. O conselho vai chegar logo. Precisamos fazer a verificação do equipamento. Tô chegando. Só faltam umas quadras. Ah, acho que vou fazer isso sozinho. Não, espera. Não é seguro. Ah, não é seguro. Então, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É... a gente continua no próximo... Na próxima missão, no próximo vídeo. se você gostou, se achou bacana me ajudem aí deixa seu like, se inscreve no meu canal vocês vão estar me ajudando muito e a gente vai começar daqui no próximo vídeo, certo? então é isso aí valeu e falou!